Ó, deixa eu fazer um apelo, ontem boquinha da noite, 8 horas da noite, uma moto foi levada lá no bairro, lá no Coqueirau. Ali perto da praça, foi Júlio? Uma XRE, essa motocicleta aí ó. Pessoal roubaram a moto, saíram andando no meio da praça do Coqueirau com essa moto aí ó. A placa é, qual é a placa? QFW 8078, mas ó, Júlio, QFW 8078. Mas numa hora dessa, quem leva a moto, a primeira coisa que eles fazem é mudar a placa, tá? A primeira coisa que eles fazem, se você ver uma moto, essa moto aí, de posse de alguém que de ontem pra cá não tinha moto, a moto é essa. Ó, fulano de tal apareceu com uma moto dessa aqui, eita fulano, ele não ganhou na loteria. Tá? 13h23 agora, vem pra mim aqui, eu chamo...